O novo site permite acesso rápido a informações de qualquer comissão ou subcomissão do Senado. Na página também está disponível a tramitação das matérias legislativas, como projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e medidas provisórias. O grande acervo de informações produzidas nos trabalhos das comissões exige também um grande esforço para que cidadãos e parlamentares encontrem essas informações, de que necessitam em meio a um enorme acervo. E agora, com esse portal, com facilidade será feito isso, porque vão estar todas reunidas num único local. Tudo isso aliado a um novo padrão visual que contempla um acesso fácil e agradável para com que o portal se torne uma ferramenta não somente obrigatória, mas também uma ferramenta simples, até mesmo para as pessoas que não estão acostumadas com o dia a dia da atividade legislativa. O portal se adapta a todas as plataformas e dispositivos de leitura, computador, tablet ou smartphone, e vai permitir a transmissão em texto e vídeo das reuniões dos colegiados. Mais uma novidade do portal é a possibilidade de ampliar a rápida divulgação dos eventos ocorridos e daquilo que vai acontecer nas comissões. Uma outra característica é o tempo real. Esse portal começa oferecendo um registro em tempo real do início ao fim das reuniões. E já no mês de fevereiro de 2014 vai ser possível o acompanhamento da transmissão via internet do vídeo de todas as reuniões em plena integração com a TV Senado, bem como os outros detalhes do andamento das comissões. O presidente Renan Calheiros anunciou investimentos no ano que vem para a modernização dos meios de divulgação do processo legislativo. As sessões do plenário e reuniões das comissões terão transmissão digital. Os recursos também vão permitir a modernização do Prodazen e da TV Senado. Nós vamos também licitar ou concluir o processo de venda da conta do Senado Federal. Isso dará certamente um crédito para o Senado Federal de algo em torno de 100 milhões de reais. E com ele nós vamos cumprir as outras metas de digitalizar a TV Senado, atualizando, modernizando.